Na Serra Catarinense, os bancos reabriram na última sexta-feira após uma assembleia com mais de 100 bancários que decidiu por aceitar a proposta dos empregadores representados pela Federação Nacional dos Bancos. Segundo o presidente do Sindicato de Lages, o reajuste sobre o salário ficou em 8%, sendo de 1,82% em ganho real. A FENABAN propôs ainda a compensação pelos dias parados, de até uma hora extra diária. Foi feito um pedido de 11,93% que seria a inflação acumulada do período e um ganho real de 5%. Quando você faz esse índice, essa pedida, você tem um limite de negociação. E o 8% que a FENABAN, depois de 35 dias de negociação, apresentou, ele chegou no nível de interpretação do Comando Nacional dos Bancários, que era um nível aceitável. Assim como na Serra, os bancos da região do Vale do Itajaí, Sul e Meio Oeste também voltaram a funcionar nesta segunda-feira. Para Elton, a semana começa melhor, já que sem as agências bancárias funcionando, ele não conseguiu receber o seguro-desemprego por problemas no cartão. Resultado, as contas atrasaram. Atrasou as contas, daí vou ter que pagar um jurinho agora para fazer o quê? Mas para os consumidores de Florianópolis e Chapecó, que precisam dos bancos, o problema ainda não acabou. Isso porque a greve continua nessas regiões. Os sindicatos das regiões que continuam em greve farão uma nova assembleia no final desta segunda-feira. Segundo os sindicalistas, não é possível prever o resultado das reuniões. Para eles, o problema é em relação às péssimas condições de trabalho, que não tiveram nenhum avanço durante as negociações. De acordo com o Comando-Geral da Greve, esta é a maior paralisação nos últimos 20 anos, com pelo menos 23 dias de duração.